Eu queria falar para você sobre a importância de você orar pela sua família, orar pelos seus entes queridos, orar pelos seus parentes, orar pelos seus familiares, normalmente quando a pessoa vai fazer uma oração por um parente dela, cria-se uma barreira, qual a barreira? Ela olha a condição do parente dela, ela olha a condição do familiar dela, mas será que Deus vai me ouvir porque ele está lá mergulhado nas drogas? Será que Deus vai me ouvir porque ele está lá dentro de um lugar servindo ao mal? Só que a condição não está no nosso familiar para ser abençoado, a condição está em Deus para nos abençoar e abençoar a vida deles, amém? Olha só o que essa mulher fez, olha o que diz a Bíblia, depois você leia Lucas 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, orar quando? Sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha a ter com o juiz dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. A condição não está no seu familiar, a condição para julgar, a condição para fazer justiça está em quem? Na própria justiça que é Deus. A justiça está acima de tudo, não existe nenhum ser humano que esteja acima da justiça. Pode ser um homem perverso, pode ser um homem mau, pode a pessoa gostar de você ou não gostar de você, o que é justo tem que acontecer. Amém? O que é justo tem que ir e Deus apoia isso. O Senhor Jesus diz assim, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquio. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém? Jesus falou assim, veja o que esse juiz pecador está falando, porque é assim com Deus também. Deus, ele faz justiça. Justiça, como esse juiz pecador teve que fazer o que? Justiça. Porque a mulher não estava pedindo nada injusto. Você não está pedindo pelo seu parente, pelo seu familiar, algo que seja injusto. Você está clamando a Deus para libertá-lo, para salvá-lo, para tirar ele daquela perdição, daquela vida errada. E quando você clama, não tem como não acontecer. Olha o testemunho dessa senhora. Preste atenção, por favor. Coloque aí. Seu nome? Dilce. Qual foi o resultado? Foi na vida de quem? Bom dia a todos. E meu testemunho tem 20 anos. Meu filho tinha 15 anos e entrou nas drogas. Ele, teve dia de eu precisar dar banho, teve dia de eu não poder falar, de tanto cheiro de cola, que seria, que me dava tontura. Eu fazia tudo, mas não tinha conserto. Você chegava a chorar por causa da situação do seu filho? Eu chorei muito, até que eu pedi a Deus que me desse um caminho, que eu achasse a luz de Deus para a cura do meu filho. E eu achei a igreja universal, através da igreja, eu encontrei Deus. Foi que iluminou e deu vida, curou, libertou. Meu filho foi transformado. Meu filho foi transformado. Quem é seu filho? Você. Você. Olha a surpresa. Isso aqui é a minha mãe. Olha aqui, ó. Eu só estou aqui hoje, graças a fé dessa mulher. Ela sofreu muito comigo. Várias vezes me deu banho, porque eu não conseguia ficar em pé por causa das drogas. Ela chorava, várias vezes eu lembro dela chorando e dizendo assim, André, pelo amor de Deus, para com essa vida, porque senão você vai me matar de desgosto. Mas hoje, eu sou o motivo da alegria dela. Amém? Eu só estou aqui hoje, servindo a Deus, porque há mais de 20 anos atrás, ela não desistiu de mim. Ela lutava, ela perseverava. E até hoje está na presença de Deus. E nunca vou desistir. Por isso que você, mãe, nunca deve desistir dos teus filhos. Nunca deve desistir da tua família, porque Deus vai honrar a sua fé. Amém? Está aí, ó. Hoje é um bispo da igreja. Mas era alguém perdido. Era alguém o quê? Mas a mãe não olhou na condição do filho. A mãe olhou na condição daquele que pode transformar. Que é Deus. Talvez você fique olhando para a condição dos seus parentes e familiares. Você ora, mas você fala assim, Deus não me abençoa, porque também, olha aí, não faz por onde? Um rapaz que mal conseguia ficar em pé. Por onde? Como que ele ia fazer por onde? Não olhe para a condição do seu familiar. Ele pode ser perverso, ele pode ser o pior, o pior dos piores. A ovelha negra cinquenta vezes mais. Ele pode ser. Mas o poder de Deus pode tudo. A justiça de Deus pode tudo. Transformar a sua família. Amém? Meu Deus e meu Pai. Nós Não estamos olhando agora Para o erro do nosso parente, do nosso familiar. Nós não estamos olhando Para a condição deles. Porque a condição deles é zero. É nenhuma, meu Pai. É nenhuma. Mas nós estamos Com os nossos olhos No Senhor. Nós estamos olhando Não Para o perdido. Nós estamos olhando Para o Salvador. Nós estamos olhando Para aquele que tem o poder De transformar. O poder Para tirar o coração de pedra. O poder Para mudar a mente E o coração Dos nossos familiares. O poder De se revelar Para eles. Então agora, meu Pai Nós entregamos a nossa família Em Tuas mãos. Nós entregamos a nossa casa A Ti. Todos os nossos Parentes Os avós Os netos Os tios Os primos Os sobrinhos Os irmãos Os pais O marido A esposa Os filhos Nós entregamos agora Todos Todos eles Meu Deus Nas Tuas mãos Senhor Para que haja Um milagre Para que aconteça Uma transformação Para que aquele Que está perdido Seja um futuro Pastor Um futuro Bispo Uma futura Obreira Uma futura Mulher de Deus Um futuro Homem de Deus Aquele meu Pai Que não quer nem saber De Ti hoje Amanhã esteja Falando de Ti Amanhã esteja Testemunhando Sobre o Teu Sobre o Teu Sobre o Teu poder Meu Pai Então agora Meu Deus Nós abençoamos A nossa casa Nós abençoamos Os nossos parentes Nós abençoamos Os nossos Familiares E determinamos Sejam transformados Sejam mudados Em homens E mulheres De Deus Sejam pessoas Dignas Sejam pessoas Completamente Mudadas Receba Eles agora Meu Deus O toque Do Teu poder O toque Da Tua grandeza O toque Da Tua palavra Senhor Assim como O Senhor Nos chamou E nós olhamos Para Ti Chama eles Meu Deus Chama eles Meu Senhor Chama pelo nome Deles Chama por eles Meu Pai Para que eles Venham Se voltar Para Ti Para que eles Venham se converter A Ti Meu Deus Faça a Tua justiça Na nossa família Senhor Faça meu Deus Porque muitos Deles Foram cegados No entendimento Muitos deles Nem sabem Que estão no erro Muitos deles Nem sabem Que estão perdidos Muitos deles Meu Pai Estão cegos Dentro das religiões Dentro meu Pai Das religiões Servindo a religião Servindo ao mal Mas salva eles Agora Transforma A vida deles Muda Meu Deus Porque nós Entregamos Meu Pai A nossa família Em Tuas mãos O Senhor O Senhor Disse Na Tua Palavra Que a pessoa Sábia A mulher Sábia O homem Prudente Edifica Sua casa Edifica A sua família E como nós Vamos fazer isso Brigando Como que nós Vamos fazer isso Discutindo Não Meu Pai Nós vamos Fazer isso Buscando Em Ti Porque aquele Que não quer Mudar Hoje O Senhor Toca Nele O Senhor Transforma O Senhor Muda Não são as nossas Palavras Que irão mudar Eles Meu Pai Não é a nossa Briga Nossa discussão Nosso desentendimento Com eles Que vai mudá-los É o Teu poder Senhor Por isso Nós entregamos Toda a nossa Casa Toda a nossa Família Nas Tuas Mãos Música Música Música